Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal AYED. Nesse vídeo vou falar sobre engenharia de software, assunto engenharia de requisitos. Então vou falar aqui de um assunto muito importante para você que vai trabalhar aí na análise e desenvolvimento de sistemas, que são os requisitos. Vamos aqui ver nossos objetivos de hoje. O objetivo dessa aula, então, na verdade, é um conjunto de aulas. Vocês sabem que vocês estão em uma triologia, triologia Summerville. Nós vamos, nessa sequência de aulas que vamos falar sobre requisitos, compreender os conceitos de requisitos de usuário e de sistema. Então vamos ver ali a questão do requisito ser mais abstrato, ele ser mais específico. Vamos compreender as diferenças entre requisitos de softwares funcionais e não funcionais, que é o que o sistema terá que fazer e as restrições sobre isso. Compreender como os requisitos podem ser organizados, principalmente em documentações. Compreender as principais atividades de felicitação, análise e validação destes requisitos. E compreender por que o gerenciamento de requisito, então, ele é necessário. Naturalmente, você vai ver que é necessário só pelo fato de requisito ser uma necessidade do seu usuário e você está desenvolvendo algo para o seu usuário e não para você. Olá, meu nome é Welton Pinto de Oliveira e este é o meu canal. Vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Coloca aí qual é a sua faculdade. E, naturalmente, siga a playlist Summerville e coloque este vídeo aqui lá no grupo de WhatsApp. Uma coisinha simples de colocar no grupo de WhatsApp tem um enorme valor para mim. Então, em engenharia de requisitos, nós estamos desenvolvendo soluções para as pessoas. Essa frase é minha, tá? Eu coloquei. Então, por quê? Muitas pessoas começam a desenvolver assim. Senta na frente da ferramenta Eclipse, por exemplo. Eu já fiz isso muito na minha vida, por que não vou mentir. E, no auge do desespero, sai programando. Mas as necessidades que ele julga que o usuário precisa. Entende o problema? E aí, naturalmente, não tem aderência ao que as pessoas precisam, tá? A necessidade humana existe lá, não aqui, na cabeça do programador. E precisamos compreender essa necessidade humana para poder sistematizar ela em tecnologia. Então, nós temos que ir lá em campo, realmente. Nós temos que ter o contato com o usuário que vai utilizar. Eu já caí no seguinte problema na minha vida. E não foi só uma vez, não. Então, empresas me contrataram. Eu fui lá. Me colocaram uma pessoa responsável lá, que teria o know-how sobre o negócio para me passar as necessidades. Foi desenvolvido o sistema. Mas, quando ele entra em produção, ele não bate com como as pessoas trabalham. O sistema de trabalho, chamamos como a pessoa trabalha, chamamos de sistema de trabalho, tá? Não bate como as pessoas trabalham em campo. Ah, mas por que, então, que me passaram as necessidades de tal forma, sendo que não são realistas? Ah, me passaram por quê? O cara julga que as pessoas têm que trabalhar daquele jeito e obriga as pessoas a trabalhar daquele jeito. Mas essa pessoa não vai lá trabalhar. Não vai colocar a mão na massa. Então, ele não tem a menor noção. Entende? E ele acaba levando as regras a ferro e fogo. Por exemplo, os regimentos. Os regimentos. Se você levar os regimentos a ferro e fogo, o regimento existe para ser levado a ferro e fogo, tá? Mas se você levar isso a ferro e fogo, você vai ver que em algum ponto não vai bater. Em algum ponto não vai bater com a realidade. Ou a realidade se adequa aos regimentos e o seu sistema está coerente com os regimentos. Ou vai dar problema, tá ok? Agora, e se o regimento ele não é, não é, como eu posso dizer, a realidade? E aí começa a encontrar problemas. Quantos problemas em minha vida eu já tive neste ponto do projeto, tá? E principalmente com relação a isso. A quem vai realmente ter a necessidade da funcionalidade, tá? Então, a engenharia de requisitos é o esforço humano nosso aqui, de nossa equipe, para compreender essas necessidades. Para se saber o que o sistema deve fazer. Então, os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer. E lá na frente, quando eu falar em qualidade de software, bem lá para frente, tá? A qualidade de software vai ser definida pelos requisitos funcionais que foram atendidos. Ok? Veja que engenharia de software, qualidade de qualidade é diferente de HC, né? Interação humano com computador. Interação humano com computador até se preocupa em como o ser humano vai se comportar frente à tecnologia. Então, não necessariamente o requisito funcional. Exemplo. Eu tenho que exibir, né? Eu tenho que exibir as disciplinas que um aluno está matriculado, tá? Ou que já está matriculado ou já fez, tá? O que está fazendo. Então, o seguinte. Então, por semestre. Então, uma possibilidade. Ele seleciona ou busca o aluno numa lista, clica, abre a aba do aluno. Vai lá, informa o ano e o semestre que ele quer consultar e aí vem as disciplinas dele. Só que, 90 e poucos por cento das vezes eu sei disso porque eu fui passar um tempo numa secretaria acadêmica de escola para ver como é que funciona. Cara, quase que negócio é quase que constante. Essa solicitação e mais de 90 por cento das vezes o cara quer saber o semestre corrente. Olha que interessante. As disciplinas do semestre corrente. Então, por que já não tem uma aba semestre corrente? Que não tem que informar nem o ano e nem o semestre. Já tem uma aba lá semestre corrente. Você entende? Ou já vem pré-marcado já e carregando. Você entende? Porque 90 por cento das vezes o cara vai estar lá. Então, quando nós falamos em qualidade em engenharia de software, nós vamos ver que as duas formas têm qualidade porque o requisito funcional foi atendido. Mas em IHC, como foi atendido é que é a qualidade de software em IHC. Por isso você não pode perder minha playlist de interação no computador. O que o sistema deve fazer e o que o usuário realmente necessita? Agora, aquilo que eu te falo. Qual usuário? O usuário que está te pagando, mas que não vai usar. O usuário que julga como os outros usuários vão trabalhar, mas ele não trabalha. Ou realmente quem está lá com a mão na massa trabalhando e que vai usar o seu sistema. Hum, olha que interessante. Todos, né? Todos. Mas aquele usuário que vai colocar a mão na massa, esse cara vai trazer o sistema de trabalho. E no sistema de trabalho nós vamos encontrar as necessidades. E é na necessidade que nós vamos localizar os requisitos funcionais. Os usuários possuem finalidades. Na vida deles eles possuem finalidades. Eles possuem objetivos de vida que vão impactar no sistema de trabalho. Eles vão também ter finalidades dentro da organização. Eles não têm nenhuma finalidade, tá? E geralmente são regidos por esses sistemas de trabalho, impactados por esses sistemas de trabalho. Beleza. Requisitos de usuário. Então o usuário, quando você vai conversar com o usuário, ele vai vir tipo assim. Ah, eu quero que tenha relatórios. Quanto eu já ouvi falar nisso, cara. Parece que todo sistema meu está escrito na minha testa. Por favor, peça que o sistema tenha relatórios. Lógico que tem que ter ali um relatório inteligente. Mas esse é o problema, né? A declaração do usuário, ela é muito, muito, muito abstrata, tá? Ela é muito, muito abstrata. Ontem, foi ontem, foi quarta-feira. Eu recebi a seguinte necessidade do usuário. Estou dizendo que ele está errado. Ele está certo. Precisamos medir a eficiência energética de nossas unidades. Legal. Mas isso é abstrato. Você entende? Eu preciso de entender mais a fundo o que é eficiência energética. Eu preciso entender mais a fundo o que é o relatório que ele quer. Para que serve. Então as pessoas ali que usam vão poder me trazer isso. E eu vou primeiro pegar esse requisito de usuário numa linguagem natural muito humana e abstrata e começar a explorar o assunto. Posso explorar o assunto naturalmente através de fontes de terceiros conhecidos. Por exemplo, no caso do sistema energético. Eu já fui atrás de pessoas que compreendem do assunto. Já estou conversando. E, naturalmente, semana que vem eu já vou querer marcar uma reunião com quem me pediu isso na minha organização para a gente discutir o assunto. E aí nós vamos tentar sair desse abstrato de linguagem natural para tentar chegar, então, em um requisito de sistema mais específico, mais bruto, mais core, né? Pode-se fazer diagramas, esboços, sim. Você tem que entender que quando você tem um primeiro contato com o usuário, tudo é muito abstrato, tá? Então ele me fala coisa, eu falo coisas, mas está no abstrato. Mas quando você rabisca, faz esboços instantâneos em papel, você consegue começar a materializar como as coisas são. O importante é quando você joga um esboço ou um diagrama no papel. Por isso é muito importante diagramas. Não precisa, naturalmente, ter um diagrama muito, muito, muito. Pode ter tipo ali, pode ter storyboard, pode ter o modboard. Você pode colocar ali de cara rabiscos com ideias de negócio. Você pode colocar setinhas, quadradinhos, pessoasinhas, casinhas, não importa. Riscos e ideias. Por quê? Você está vendo o que a outra pessoa está vendo. Vocês estão saindo um pouco do abstrato e indo para um cenário mais concreto, tá? E isso é muito importante. Por isso, eu nunca entro numa reunião com um notebook ligado para entrar em um sistema para... Quem trabalha comigo sabe que eu vou para uma reunião, eu sempre vou lá na impressora, eu não tenho papel, então eu vou lá na impressora, eu abro a impressora, tampo da impressora, eu puxo um monte de folha, eu empurro, peço lápis e caneta para alguém, porque eu nunca tenho, eu sempre perco. Eu sou um professor que perde caneta, eu não sou o que ganha caneta. Então, aí eu pego uma caneta, aí eu vou para uma reunião, eu jogo um monte de folha em cima da mesa, eu rabisco em cima da mesa e, adivinha, em vez da folha ficar rabiscada comigo, sabe o que eu faço? Eu jogo para o meio da mesa. Eu jogo para o meio da mesa. Qualquer pessoa pode desenhar rabiscar, para que a gente consiga pegar esse abstrato e jogar ali em rabiscos, tá? Restrições de negócios são reveladas. Cara, isso é muito importante, muito importante, cara. No meu ponto de vista, eu acho que da nossa aula aqui hoje, o mais importante que você tem que saber é restrições de negócios, busque restrições de negócios, tente entender as restrições. Por quê? Uma restrição pode jogar o seu sistema inteiro fora, ou uma módulo inteiro fora, tá? Exemplo, se você não tem, se você não mapeou as restrições, por exemplo, de, vamos pensar numa escola, né, num ambiente acadêmico, de como um aluno, ele sai da minha unidade, tá? Ele pode sair formado, ele pode sair jubilado, dos jubilados ele pode sair jubilado por tempo, ele pode sair jubilado por, por exemplo, um equipe lá de analisar os comportamentos dele e ver que ele não é uma pessoa que agrediu alguém, bateu em alguém, xingou alguém, foi feio, deu polícia, né? Conselho de ética, vai lá, agora lembrou o nome, conselho de ética. Então, eu tenho que mapear todas as possibilidades de restrições sobre a expulsão de um aluno, ou a saída de um aluno, desculpe. Correto, é saída de um aluno. A funcionalidade é o aluno sair, colocar ele para fora, eu tenho as restrições ali. Eu tenho que compreender, porque senão, não passa em provas de conceito, cara. Então, se não passa, um sistema não passa nas provas de conceito, ele não é vendido. Essa é a verdade. É muito comum, vocês podem procurar aí, quem trabalha com sistemas grandes, um negócio chamado prova de conceito. Então, muitos sistemas para serem comprados, tem que passar pelo crivo desta prova, tá? E, naturalmente, se você conseguiu mapear os requisitos e os requisitos não funcionais, que eu vou falar para vocês mais para frente, os não funcionais, as nossas restrições perfeitamente, tudo vai dar certo nessa prova de conceito para vocês, tá? Requisitos de sistema. São descritos mais detalhadas, né? Os requisitos de sistema são descrições mais detalhadas, né? Das funcionalidades. É mais mecânico. Ele busca realmente materializar isso de forma que um programador, um desenvolvedor, compreenda. Por quê? Isso aqui está muito no abstrato. Quando você tem uma documentação muito abstrata, você não chega a lugar algum. Essa é a verdade. Então, é comum se pegar os requisitos do usuário e trabalhar ele através de uma investigação, de buscar informações e detalhar mais de tal forma que as funcionalidades começam a se revelar. Então, é aqui que as funcionalidades do sistema começam a se revelar. Porque uma coisa o cara fala para mim, eficiência energética, legal, show de bola. Eu acho isso super válido. Aí eu investigando, eu conversando com ele, eu participando de reuniões, eu chamando gente que conhece do assunto, eu começo a criar as funcionalidades. Olha, eu tenho que extrair dados disso, né? Compilar dados disso, fazer um bote para aquilo. Começa a compreender as funcionalidades para esse sistema de trabalho. O documento de requisitos de sistema deve definir exatamente o que deve ser implementado. E aí nós temos um problema com as metodologias ágeis, né? Que a metodologia ágil começa com um grupo mínimo de funcionalidades, né? E agora, um pouco mais complexo. Porque aí você já tem que sair exatamente com uma documentação já muito, muito robusta. É natural que você não vai conseguir 100%, tá? Não vai conseguir 100% das funcionalidades já de cara. Mas você tem que sair com um basamento muito grande ali de funcionalidades, tá? Praticamente, quase até o fim todo. E talvez se faltar um ou outro no meio do caminho, a gente complementa. Pode ser parte do contrato do desenvolvimento. Sim. Então, o usuário, ele pede, fica muito no abstrato. Se você for muito no abstrato, ele fala uma coisa, você entende de outra. Na hora de você implementar e implantar isso, você vê que deu errado, tá? Só que você já programou. O usuário não quer te pagar porque você... Não, se você transforma os requisitos de usuário em requisitos de sistema mais específico, mais bem trabalhado, né? É natural que isso já serve como até uma documentação para os desenvolvedores, documentação para se desenvolver as outras demais documentações, inclusive de usuários. E também serve como também base para um contrato, tá? Então, requisitos de usuário. Requisitos de usuário, gerentes, usuários finais de sistema, engenheiros, clientes, gestores, tá? Desculpa, gerentes, né? Contratantes, arquitetos, gestores em geral, né? Eles trabalham muito numa visão humana ainda, abstrata. E isso tá correto, exatamente isso. O que eu não posso é mandar uma ultra mega especificação de sistema detalhados com quadros e tudo mais para um gerente que não sabe nada de programação. Eu tô errado nisso. Então, com ele, eu continuo no abstrato, continuo no abstrato, passo para os requisitos de sistema, refinando esses requisitos abstratos, trabalhando eles, deixando mais específicos. Pode ser que eu utilize eles? Pode. Lá no contrato, onde o gerente vai ver. O gerente vai ver, o sistema vai lá no contrato, porque afinal ele vai ter que assinar a compra disso. Isso é natural, tá ok? Mas o meu foco dos requisitos de usuário é para esse povo. E do requisito de sistema é realmente para os usuários finais do sistema, tá? Porque os requisitos de sistema impactam em como a documentação do usuário será construída. Engenheiros, né? Clientes, o representante do meu cliente que é o engenheiro, o arquiteto de sistemas e desenvolvedores de software. Eu trago aqui um parêntese para vocês, tá? Eu adoraria que vocês fossem arquitetos de sistema. É uma profissão muito top. Eu estou gostando muito de atuar nesse ramo, tá? Só que os senhores vão ter que saber muito de sistemas operacionais, redes de computadores, soluções tecnológicas em geral. Mas é gratificante, tá? É gratificante. Eu estou com um pouco de saudade de programar, tá? Estou com um pouco de saudade de programar. Vira e mexe eu faço um programinha bobo aqui só mesmo para relembrar. Beleza. Então, como que é, por exemplo, um requisito de usuário? Então, existe um sistema do livro, um sistema hipotético, tá? Chamado MHC-PMS. Eu sou dislexo, tá? Vou chamar ele de sistema hipotético do livro. Deve gerar relatórios gerenciais mensais. Oh, relatório aí! Eu estou falando, cara, esse relatório sempre está escrito na minha testa e na testa do Summer Hill. Só pode ser. Que mostre os custos dos medicamentos prescritos, né? Por cada clínica durante aquele mês. Eita, tá difícil. Olha como é abstrato. Relatório. Custo de medicamentos. Clínicas. Entendeu? Para cada, por cada clínica. Então, por cada clínica é dizer plural. Entende? Olha só. Eu tenho coisas demais ali no abstrato. Se eu não quebrar isso, o programador vai fazer o que ele quer fazer. O cliente vai imaginar o que ele quer imaginar, que talvez não é o que ele escreveu. Tá? E aí, na hora que eu implanto o sistema, o cliente fala, não era isso que eu queria. O programador fica revoltado em apagar o código para refazer, porque ele não fez corretamente como o cliente pedia. Tá ok? E olha a confusão que pode dar. Tá? Beleza. Agora, como que seria no requisito de sistema? No último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo de medicamentos prescristo, né? Beleza. Seus custos de prescrição de cada clínica. Após as 17h30 do último dia útil, o sistema deve gerar automaticamente um relatório para impressão. Um relatório será criado para cada clínica, listando o nome dos medicamentos. Veja que ele está quebrando, ele está deixando muito mais específico. Se os medicamentos estão disponíveis, né? Em diferentes unidades de dosagem, deve ser criado um relatório separado. Olha só. Cada vez ele vai mais e traz o quê? Ele começa a nos trazer restrições. E o que eu falei para vocês? Restrições é fundamental. Se você compreende a funcionalidade que o sistema tem que ter, mas não compreende as restrições do sistema, você está caminhando para um cenário crítico para você. Você tem que saber fazer a funcionalidade e as restrições dentro da funcionalidade. Os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que ele deve fazer. Nós vamos ver que existem os requisitos funcionais e os não funcionais. O funcional, eu costumo dizer para os meus alunos, que o usuário compreende aquilo. Ele sabe daquela funcionalidade. Entendeu? Ele pode interagir com aquela funcionalidade. E é que aquela funcionalidade, geralmente, é um serviço para ele. Por exemplo, vamos imaginar um requisito funcional e vamos pensar que esse requisito funcional deve ter uma certa reação. Então, por exemplo, o upload de um arquivo. Então, está lá na descrição que o upload deve ser de um arquivo PDF. E isso está bem claro. Isso fica claro na interface do usuário. Fica claro na documentação de usuário. Então, quando eu faço o upload de um PDF, eu tenho uma reação específica. É natural isso. Quando eu mando um arquivo .php, por exemplo, que não poderia. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu mostro uma vulnerabilidade gravíssima. Que as pessoas deixam passar em sites com o upload. Então, eu vou procurar na minha playlist. O que ocorre? Se eu mando um arquivo .php, adivinha? Ele tem que me dar uma reação específica. Então, quando eu mapeio o requisito funcional, eu mapeio como ele vai reagir às entradas específicas. E que isso seja claro para o usuário, que é um serviço que nós vamos fornecer para ele. E esses requisitos funcionais, eles podem ser expressos tanto como requisitos de usuário, como requisitos funcionais de sistema. Sendo que pouco vejo requisitos de usuário sendo definidos assim. Mas quando são definidos, eles são muito abstratos. Eles são abstratos, eles são alto nível demais. Beleza? São mais realmente para aqueles usuários que são leigos na nossa área. Já os requisitos de sistemas funcionais, mais específicos, descreve com detalhes aquela funcionalidade. A imprecisão na especificação de requisitos é a causa de muitos problemas de engenharia de software. Cara, é a falha na engenharia, principalmente nos requisitos que levam a inúmeras falhas, então, no produto final de software. Entre outros também, erro de IHC. É que o problema é que a engenharia, ele quer abstrair, inclusive, a parte de IHC, como requisito não funcional, como usabilidade. Mas é como física, química e matemática. Então, falar que a engenharia de software, ela se embola com a IHC como química e física e matemática. Requisitos funcionais de usuário. Um usuário deve ser capaz de pesquisar nas listas de agendamento para todas as clínicas. Olha só, isso aqui é um requisito funcional de usuário. Veja como é alto nível. Mas como é que ele faz isso? Ele deve ser capaz de pesquisar nas listas. Imagino que deve ter uma caixa de texto. Ele imagina que tem um combo box. O outro imagina que tem um check box. Ainda está muito abstrato. O sistema deve gerar cada dia, para cada clínica, a lista dos pacientes. Tá, mas como é que isso vem para mim? Isso vem por e-mail, isso cai no meu zap zap, eu entro em uma tela, mas está lá a funcionalidade. É um requisito funcional de usuário. Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser identificado por um número de oito dígitos. Veja que ele está me dando uma restrição ali. Eu tenho que ficar esperto com essa restrição. E na prática, como é o trabalho com requisitos funcionais? Em princípio, a especificação de requisitos funcionais, que nós vamos entregar no final dessa etapa, todinha aqui, de um sistema, deve ser completa e consistente. De preferência, abrangir o sistema inteiro, quase. Lógico, funcionalidades podem aparecer do nada. Normal. Alguém esqueceu de alguma coisa. Completude significa que todos os serviços requeridos pelo usuário devem ser definidos. e por qualidade de software, tudo o que foi definido deve ser entregue. Na prática, para sistemas grandes e complexos, é praticamente impossível alcançar esse total, tudo o que o meu usuário quer, porque às vezes é difícil até identificar o usuário dentro desse cenário. Muito complicado. Então, para softwares pequenos, até mais rápidos, softwares grandes, é um pouco mais difícil. Pode demorar, só essa parte de HC e engenharia, pode demorar 4 a 5 meses. 4 a 5 meses para fazer isso. Veja a diferença de metodologia ágil. Só que você também tem que compreender as limitações das metodologias ágeis e as pressões que acontecem no cenário que você está imerso para que seja um tipo de engenharia voltado, então, a planos e documentos. Tudo bem? Tem que pensar nisso aí. Opa! Pulei demais. Requisitos não funcionais. Olha, vou ser sincero com você. Quando eu pego uma especificação, que eu vejo que o cara mapeou os requisitos funcionais, tudinho, mas ele não põe nos requisitos funcionais associados os requisitos não funcionais, eu não aceito a documentação. É a primeira coisa que eu olho. Primeira coisa que eu olho. Eu olho assim, eu já pulo tudo, deixa eu ver os requisitos desse cara. Ô, cadê os não funcionais? Não. Tchau. Faz de novo. Tá ok? Então, funciona assim. Os requisitos não funcionais são diretamente relacionados aos serviços específicos oferecidos pelo sistema, aos seus usuários. O que são os serviços? Os serviços são os requisitos funcionais. Então, os requisitos funcionais são os serviços e os não funcionais são requisitos associados a esses outros requisitos. Eu costumo dizer e explicar para meus alunos que os requisitos funcionais, o usuário não tem compreensão de como acontece lá dentro. Exemplo. Um exemplo aqui. E já me pediram. Ah, o sistema deve enviar o pedido. Legal. Isso eu vejo como requisito funcional. O usuário vê isso também. O usuário compreende isso. Está na cabeça dele que isso existe, acontece isso. É um serviço que ele pode, então, utilizar. E, como restrição, ou seja, como requisito não funcional, deve ocorrer por comunicação Wi-Fi de preferência. Se tiver Wi-Fi, ele usa Wi-Fi. Por exemplo, estou com meu plano de dados. Ah, é que vocês são novinhos, né? No passado, era muito custoso você trocar de Wi-Fi para, por exemplo, GPRS, transmissão de dados. Então, era muito custoso. Então, o meu cliente pediu que eu fizesse essa troca no mecanismo interno da funcionalidade de enviar pedido. Mas que o usuário não tenha concepção disso. Ele não compreenda nada disso. Ele só clica no botão, enviar pedido, e por trás ocorre. Então, os requisitos não funcionais. Por exemplo, ele também pediu questão de compactação e criptografia do pedido, que entra como requisitos não funcionais. Veja que um simples enviar pedido idiota, que é uma funcionalidade, eu tenho vários requisitos não funcionais associados a ele, que o usuário não fica sabendo. O usuário jamais sabe que foi criptografado. O usuário jamais já fica sabendo que foi compactado. Ele não fica sabendo que, se há Wi-Fi disponível, ele troca de comunicação de dados automaticamente para Wi-Fi. Entende? Esse mecanismo já foi todo feito. Então, isso é um requisito não funcional. Acho que assim fica claro para você compreender. Então, pode estar relacionado às propriedades emergentes do sistema, como confiabilidade, tempo de resposta, ocupação, entre outras coisas. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, preste atenção. É, no meu ponto de vista, não tem como existir requisito funcional sem não funcional. Esse é o meu ponto de vista. Porque, se eu coloco requisitos funcionais e não coloco os não funcionais, eu não consigo compreender, eu não entendi bem o que o meu cliente quer e como ele quer. Tá? Eu não entendi. Eu não entendi o que é. Entende? Então, eu utilizo isso na minha cabeça, essa trava na minha cabeça, justamente para tentar buscar ali e ser o mais coerente possível. Não está no livro, é uma trava na minha cabeça isso. Requisitos não funcionais, como desempenho, proteção, disponibilidade, normalmente especificam ou restringem as características da funcionalidade. Deixar de atender um requisito não funcional pode significar a inutilização de todo o sistema. Quem está falando isso é o SummerView. E eu concordo com ele exatamente que por isso que eu fico batendo na minha cabeça nessa tecla. Se não tem requisito não funcional, o requisito funcional significa que eu não compreendi o requisito funcional. Eu volto atrás. Eu pesquiso. Eu volto atrás. Não tem que ter, cara. Não é possível. Não é possível. Tá ok? Eu sei que vai vir um monte de alas aí que tem obrigatoriamente, que eu acho pelo em ovo, né? Exatamente. Eu acho pelo, eu acho dente em ovo, eu acho até escama em ovo se eu preciso. Qual a importância então desses requisitos não funcionais? Eles podem afetar, tá? A arquitetura de um sistema. Como não? Por exemplo, criptografia. Criptografia em todo, qualquer tipo de comunicação entre o meu sistema que está sendo desenvolvido e um a outro sistema, pense. Isso é uma alteração que vai lá embaixo, no core do negócio, que impacta na arquitetura. Um único requisito não funcional, tal como um requisito de proteção, pode gerar uma série de requisitos. Por exemplo, você tem um requisito não funcional. Legal. Esse requisito não funcional pode exigir parâmetros para que ele aconteça. Para que exista parâmetros para que ele aconteça, vai ter que ter uma tela de cadastro em algum lugar de alguns parâmetros. Essa tela de cadastro é uma funcionalidade que nem o usuário saberia que existiria. Mas pela restrição que ele me falou, regra de negócio, e que eu naturalmente coloquei como não funcional, vai impactar em uma possível tela de cadastro de alguns parâmetros, que o cadastrar parâmetros é um requisito funcional. Você entende? Que também terá o quê? Requisitos não funcionais. E isso vai indo um requisito funcional, quando bem descrito, e os não funcionais bem descritos, eles vão automaticamente mostrando outros requisitos funcionais. Naturalmente, ao você analisar aquele requisito funcional, você chega em outros não funcionais e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Por isso, gasta-se tanto tempo e tanto esforço com isso, e isso é correto. Surgem por meio das necessidades dos usuários esses requisitos, devido às restrições de orçamento, políticas de organizações, necessidades de interoperabilidade entre softwares e hardwares diversos, e fatores externos, como, por exemplo, leis como, por exemplo, LGPD, ALDESP, social, entre outros aí. Então, esses requisitos não funcionais, eles estão lá. Se eu não os compreendi, significa que eu tenho que me esforçar um pouco mais para buscar isso. Naturalmente que existe uma receitinha de bolo para essas coisas, tá? Eu não gosto muito de receita de bolo, mas para quem está começando, a receita de bolo é ideal. Depois você tem que aprender ao longo de sua vida a se afastar um pouco e você ter mais, tipo assim, ó, agora eu já tenho um pouco mais de domínio sobre esse assunto, eu já posso deixar um pouquinho em receita de bolo, tá? Requisitos não funcionais de produto e de negócio encaixam ali, tá? Esses requisitos especificam ou restringem o comportamento do software baseado no produto e serviço do teu cliente, do negócio do teu cliente, tá? Então, por exemplo, um requisito de usabilidade pode entrar ali como um desses tipos de requisitos, tá? De produto, eu tenho uma determinada usabilidade para um determinado produto, por exemplo, Imagine um site para igreja, imagine um site para polícia, imagine um site para, por exemplo, uma rede social. E das redes sociais eu ainda tenho o produto de rede social geral, né? Rede social específica, por exemplo, para PET. Então, eu tenho vários tipos de sistema e naturalmente a usabilidade, ela muda para cada tipo de sistema e naturalmente gera-se então, né? Requisitos não funcionais específicos. Requisitos de eficiência, confiança, né? Por exemplo, criptografia cai muito ali. O cara ter certeza que os dados dele estão, como eu posso dizer, seguros ali dentro, tá? Hoje em dia, segurança, cara, é fundamental. Eficiência, principalmente quando você trabalha em ambientes que têm muita restrição, por exemplo, comunicação de baixa qualidade em uma determinada região pode afetar no seu sistema. Eu já tive esse problema em minha vida, tá? Requisitos de proteção em geral. Requisitos não funcionais organizacional. Devido às políticas e procedimentos da organização, nós temos ali a organização é formada por indivíduos e esses indivíduos dentro dessa organização, eles têm, por exemplo, regimentos. Eles têm toda uma ética social entre eles dentro da organização. E isso impacta, tá? Inclusive, um grande medo que as pessoas têm da tecnologia é que a tecnologia vai arrancar o emprego deles, entende? E isso eu já vi muito e isso eu ainda vejo, tá? Costumo dizer que a tecnologia não arranca o emprego de ninguém. Ela só ajuda as pessoas a completar o seu trabalho com o menor esforço. E, naturalmente, as pessoas ficam mais produtivas e elas podem, naturalmente, contribuir mais para a organização. A pessoa está numa organização não para ser escrava, mas ela está numa organização para agir ali, eu ser dentro da organização e ajudar essa empresa, essa organização a chegar em um objetivo maior. Essa é a ideia do negócio. Se eu for para uma empresa para brigar, para essa confusão, então, que eu não vá. Requisitos operacionais em geral, sobre como as operações devem ocorrer dentro da organização e, naturalmente, de desenvolvimento dentro da organização, que leva em consideração, por exemplo, as tecnologias internas da organização. E externos, né, que abrangem requisitos que vêm de fora, que nos forçam, geralmente. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema que ele trabalha com dados de pessoas, que, por trabalhar com dados de pessoas, eu tenho a LGPD, que é um fator externo que me obriga a ter certas normas, certas ações ali dentro da minha organização, certos processos. E eu tenho que atender a isso. Então, isso é um requisito não funcional externo aí que vem, né, para me trazer ali detalhes que eu tenho que fazer, tá? Eu não posso dizer que é problema, tem detalhes que eu tenho que fazer. Acabou. Por exemplo, o ex-social é um outro fator externo, né? Então, sempre que eu sincronizo dados ali, principalmente com o governo, eu tenho que estar ciente disso aí. Eu tenho fatores éticos, por exemplo. Por exemplo, você quer ver um exemplo? Não expor informações de pessoas, nem informações internas da minha organização sigilosas em nenhuma página pública. Então, isso é ético também, tá? Então, eu tenho aqui, né, segundo o Summer View, os requisitos não funcionais, né, requisitos de produto, organizacional e externos, e aí os que eu coloquei para você no segundo nível, né? Usabilidade, eficiência, confiança, proteção, ambientais, operacionais, desenvolvimento, reguladores, éticos e legais, tá? E eu tenho mais níveis, terceiro nível também, e aí vai. Eu já fui, né, em uma empresa, participar de um trabalho, em que a empresa virou e... Não tem que ter obrigatoriamente requisito disso, não funcional disso, tem que ter... Calma, cara, calma. Que tem que ter requisito não funcional, eu concordo. É assim que eu penso também. Mas eu não posso obrigar a ter... Ah, eu tenho que obrigatoriamente ter um de confiança, a ter um de proteção, a ter um ético. Não, cara. Você tem que naturalmente compreender as necessidades e as restrições, compreender o que é funcional e o que é não funcional, e os não funcionais, se você puder caracterizar eles, né, nesses... Nessas... Nesses grupos aqui que o Summer View coloca, ótimo. E se você quiser criar mais um, por que não? Tudo bem? Mas se você vai fazer a prova do seu professor, recomendo, tá? Manter esse quadro aqui, tá, cara? Mas lá na vida real, se você quiser criar um, por que não, cara? Por que não? Tá? Então, você tem que pensar assim. Eu localizo o requisito não funcional e depois eu classifico ele. Não ao contrário. Pela classificação, eu exijo que tenha um disso, um daquilo. Não. Não siga esse caminho. Exemplos, então, de requisitos não funcionais de produto para o projeto do livro. Deve estar disponível para todas as clínicas. Né? Olha só. Então, ele vai colocar ali que deve estar disponível para todas as clínicas. Período de não operação dentro do horário normal de trabalho, né? Não pode exceder cinco segundos em um dia, isso. Então, o cara tá pensando o quê? No produto, quando ele faz isso. E, naturalmente, isso aqui vai impactar, por exemplo, o comportamento da funcionalidade na tela. Né? O usuário desse sistema deve ser autenticar com seus cartões de identificação da autoridade de saúde, né? Então, da organização. A organização tem isso. Uma vez eu tava desenvolvendo um sistema pra uma empresa, acho que o Globo, falha a memória. Só que o Globo é tão grande que era a parte de revistas e jornais. O cara me pediu que, na transição de uma tela do mobile, eu deixasse a tela toda preta, né? Sem nenhum botão, sem nada, pra que a tela do mobile refletisse o rosto dele e ele pudesse arrumar o cabelo e a gravata antes de ir no cliente, antes de entrar no cliente. Então, ele escolhia o cliente na lista do cliente. Ele, né? Escolhia o cliente, clicava e entrava. Aí, a tela ficava toda preta, né? Aí, ele sabia que ele não podia chegar lá com a gravata mal posicionada, o cabelo despenteado, né? Então, ele acertava tudo isso antes. Isso faz parte da minha organização, do comportamento das pessoas dentro da minha organização. E aí, ele entra no cliente. Externos, né? O sistema deve implementar as disposições de privacidade dos pacientes, porque isso é lei. Todo sistema médico tem como regra básica, confidenciabilidade aí, é igual a um padre. O padre também não pode sair falando o que se fala no confessionário. Então, imagine, por exemplo, sair ali que o presidente do país Y vai morrer nos próximos seis meses e ele ainda tem mais três anos de mandato. Imagine o que vai ocorrer com as bolsas. Entende? Então, não pode vazar, né? Não pode vazar certas coisas. Bom, aí o Summerville traz uma proposta de métricas. Essa proposta de métricas é para ajudar você a localizar esses requisitos no funcionário, né? Transações, geralmente processamento por segundo. Já tive cliente que me pediu isso. Olha, Wellington, cara, está muito lento isso. Não dá para a gente conseguir chegar em cinco minutos, não? A transmissão, né? Já me pediram isso. É que é a transmissão de dados, né? Em larga escala. Tempo de resposta do usuário ao evento. Tempo de atualizações de tela. Então, traz o quê? Dados de velocidade. É um tipo de métrica que você pode localizar fácil ali num texto. Tamanho também, né? Você pode localizar ali tamanho de coisas. Olha, o cara pode enviar um documento de no máximo 40 MB no seu upload. Opa, opa, isso é uma restrição. Requisito não funcional que tem que fazer uma validação, né? Além de tipo de documento. Agora também estou falando de tamanho. Facilidade de uso, né? Então, eu posso falar sobre as facilidades de uso. Sobre como que as telas vão abrir que vai cair na IHC ali, né? Confiabilidade, tempo médio para falha, probabilidade de disponibilidade, taxa de ocorrência de falhas, disponibilidade em geral, robustez. Você pode buscar percentual de eventos de causa falha, como que o cara resolve isso. Probabilidade de corrupção de dados, caso haja. Você pode localizar isso aí. E portabilidade, né? Percentual de declarações dependentes, né? Do sistema alvo. Você pode falar também, ah, é mobile. Ah, não, a minha tela vai se adaptar, vai se encaixar tanto em um browser de computador, de laptop, de mobile em geral. Número de sistemas alvos em geral, você também pode pesquisar, que é ou vai cair em um ambiente ali da tua organização, tá? Então, são métricas que ajudam você a localizar problemas. Lembrando que é uma receita de bolo e que é natural que você, no futuro, vai querer fazer o bolo do seu sabor, né? Então, você aprende, passa na prova, ganha experiência no mercado de trabalho. E aí, você começa depois a fazer naturalmente o seu próprio sabor de bolo, tá ok? Chocolate com pimenta. Tô brincando. Vamos lá. Próxima aula, vou continuar falando dessa engenharia de requisitos. Curta, compartilhe, coloque esse... Coloca aqui esse slide aqui, esse videoaula, lá no seu grupo, lá de WhatsApp, na sua faculdade. Até mais.